Opa, amigos do esporte, um grande abraço, uma ótima terça-feira para todos vocês. A gente começa falando do Campeonato Brasileiro ontem à noite, o complemento da 28ª rodada e nós tivemos o Atlético Mineiro empatando com o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista pelo placar de 2x2. O time paulista vencia por 2x1 até os 49 do segundo tempo quando o árbitro acabou marcando um pênalti em cima do Guilherme Arana, pênalti esse convertido pelo Ioran. Os cartoleiros ficaram bravos porque o Keno que bate pênalti, mas em razão de desperdícios do bom atacante do Atlético Mineiro o Jorge Sampaoli determinou que o Ioran, ex-jogador do Palmeiras, fosse a partir de agora o cobrador oficial de pênaltis e ele acabou marcando o gol de empate para a minha alegria, porque eu tinha o Ioran no meu cartola. 2x2, o Atlético Mineiro chega a 50 pontos ganhos, 6 pontos do líder São Paulo. São Paulo vem de duas derrotas consecutivas, tem 56 pontos. O Inter é o vice-líder com 53. O time do Abel Braga vem de cinco vitórias consecutivas e o Flamengo estacionou nos 49 com dois tropeços consecutivos. Aliás, teve reunião importante ontem entre a diretoria do Flamengo e o técnico Rogério Senni. O treinador chegou a colocar o cargo à disposição, mas a diretoria não concordou. Então, Rogério Senni permanece como técnico do Flamengo. Fim de semana a rodada promete, promete muito. Por exemplo, o líder São Paulo pega o Atlético Parnaense domingo, 4 da tarde, na Arena da Baixada. O Internacional joga de novo em casa. O Inter recebe o perigoso Fortaleza. O Atlético Mineiro também joga em casa, recebe o Atlético Goianiense no Mineirão. Já o Flamengo tem uma partida complicada no fim de semana. O Flamengo joga na segunda-feira contra o Goiás em Goiânia. São os jogos do Campeonato Brasileiro Palmeiras. E ninguém está falando do Palmeiras. Verdão está a nove pontos do São Paulo. Dois jogos a menos. E tem o confronto direto exatamente contra o time do Morumbi em sua casa, hein? Palmeiras que joga na sexta-feira contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar da Internacional. A Inter tem mais um reforço, um zagueiro que nós chegamos a anunciar aqui no Rápido no Ar e para os nossos amigos. Renan Fonseca, 32 anos, o xerifão, se apresentou ontem ao técnico Thiago Carpini. Mais de 100 jogos pela Ponte Preta. Mais de 100 jogos pelo Botafogo do Rio. Quase 100 jogos pelo Santa Cruz. Ele que estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Oeste. O Oeste condenado ao rebaixamento para a Série C. Então, Renan Fonseca, a pedido do Thiago Carpini, é o novo xerifão da zaga Leonina. A Inter que, no fim de semana, confirmou sua vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. E para vocês ficarem por dentro, a competição será disputada no segundo semestre. E são 64 clubes de todo o Brasil, com destaque para cinco times paulistas. Santo André, Inter, Ferroviária, o São Bento, que acabou sendo rebaixado da Série C para D. E a Portuguesa, que foi a campeã da Copa Paulista. Então, os 64 clubes serão divididos em oito grupos de oito. Os times jogam entre si em turno e retorno, ou seja, a Inter tem pelo menos 14 partidas garantidas. A CBF vai ajudar com passagens aéreas acima de 700 quilômetros de distância para 25 pessoas da delegação. Abaixo de 700 quilômetros, a CBF vai pagar o ônibus. Paga também despesa de arbitragem, exame antidoping, vai pagar alimentação. Enfim, a CBF vai ajudar e muito esses clubes na Série D do Campeonato Brasileiro. O que a Inter tem que fazer? É um bom elenco, porque não tem essa de se manter na Série D. A Série D é por ranking de competições regionais. Então, ou a Inter sobe, ou ela tem que brigar no Campeonato Paulista por uma vaga na Série D para o ano que vem. Vamos aguardar, a Inter tem tudo para fazer uma grande competição. E para fechar, a gente fala de Libertadores da América, hoje tem Palmeiras e River Plate. Que situação confortável do Verdão, né? Venceu por 3x0 em Avejaneda. Palmeiras jogando no Allianz Parque, 21x30, podendo perder até por dois gols de diferença, que mesmo assim faz a final da Libertadores no dia 30 em jogo único no Maracanã. Eu estava dando uma olhada nos números, né? Em 2017, o River Plate perdeu o jogo de ida para o Jorge Wilstermann por 3x0 na Bolívia. Em casa, goleou por 8x0 o jogo de volta. Mas é uma situação contrária, né? Porque o River perdeu em casa, entre aspas, em casa, né? Porque ele não está podendo jogar no Monumental de Nunes, que passa por reformas. Teve que jogar no campo do Independiente, mas não interessa. O jogo foi em Buenos Aires e o Palmeiras teve uma exibição de gala. 3x0 e ficou barato. O Armani fez grandes defesas. Era para ter sido muito mais. Então hoje, 21x30, o Verdão carimba o passaporte para grande decisão e espera pelo adversário de amanhã entre Santos e Boca Juniors na Vila Belmiro. Primeiro jogo, empate, sem gols. Tá bom? Amanhã a gente volta com mais informações esportivas. Edmar Ferreira, Epimba.